3, 2, 1, bora gravar! Quero te contar por que o Caio Jorge está na mira do São Paulo e por que o clube sonha com essa possibilidade. Caio Jorge, jogador da Juventus da Itália, que está em fase final de recuperação. Será que essa história de, ah, um negócio muito difícil, é apenas um discurso para não despertar interesse dos rivais? Vou trazer um pouco desses bastidores para vocês. E vou falar também da recuperação do Erisson. Vai estar à disposição de Rogério Ceni para as quartas de final do Campeonato Paulista. Vou contar um pouco de como vai ser a semana do jogador e como ele vai ficar à disposição na semana que vem do treinador São Paulino. E antes, vou pedir o que? Para você se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos todos os dias. A gente traz informações, bastidores do Mundo da Bola para vocês. E não esquece que o cupom mais utilizado da Centauro hoje é o HERNANDEZ. 10% de desconto na compra dos seus produtos na vitrine da Centauro. E tem muita promoção legal, hein? Aproveita e usa o cupom HERNANDEZ da nossa parceira Centauro, beleza? Ó, ontem eu trouxe essa informação ali, né, de que o Caio Jorge entrou na mira do São Paulo. Ou melhor, o São Paulo busca a contratação do Caio Jorge, que está em fase final de recuperação de uma lesão grave. Jogador do Juventus da Itália, em 2022, quase um ano, né, fevereiro, ou mais de um ano, fevereiro de 2022, ele sofreu uma lesão grave no joelho, teve que passar por cirurgia e a recuperação já está ali bem na reta final. Então, por isso, o São Paulo vislumbra essa possibilidade de contratar o Caio Jorge por empréstimo. Qual seria a ideia? Né, a gente está vendo o jogador se recuperar, claro que não chegaria logo de cara depois da recuperação e viraria titular da Juventus da Itália. Não, iria ter um processo até ele se readaptar a questões físicas e tudo mais. E o São Paulo entende que ele poderia ou poderá fazer essa parte final da recuperação aqui no Brasil, e aí sim já ficar à disposição para jogar no São Paulo nessa temporada. São Paulo entende que seria um jogador que ajudaria demais e, de fato, o Caio Jorge é um baita de um jogador promissor, teve essa lesão. A gente lembra de temporadas muito boas pelo Santos, né, principalmente a última temporada, antes dele ser vendido para a Juventus da Itália, fazendo gols, dando assistência, enfim. É um jogador que saiu do Santos com a torcida ali com uma pulga atrás da orelha, da maneira que ele saiu. Mas é um jogador completo, né, muito elogiado, é um jogador com esse nível de futebol europeu e que o São Paulo vê como uma possibilidade para ele poder atuar nessa temporada. Então o São Paulo fez contatos, sondou, né, e o São Paulo vislumbra, assim, um empréstimo até o final da temporada com uma opção de pagar partes do salário, né, o São Paulo arcaria com partes do salário e esse seria o modelo até para o jogador poder se desenvolver, jogar e tudo mais, algo que no Juventus da Itália não conseguiria num primeiro momento por estar voltando de lesão. O São Paulo seria esse clube que daria ao Caio Jorge essa possibilidade dele retomar essa condição física, essa condição técnica dentro do campo. A Juventus da Itália teria essa possibilidade com o São Paulo para ele voltar a ser aquele Caio Jorge que chegou cheio de expectativa num primeiro momento no clube italiano. Então o São Paulo vislumbrando essa possibilidade, sabendo que é um negócio muito difícil, que teria que convencer a Juventus da Itália e aí nisso entra a participação de quem gere a carreira hoje do Caio Jorge, ajudando ali, enfim, o São Paulo costurando essa ideia com a Juventus da Itália é algo que o São Paulo entende que poderá dar, pode acontecer, mas difícil no momento. porque o Caio Jorge é um jogador que é valorizado, é um jogador que existem outros clubes também querendo fazer o mesmo movimento que o São Paulo. E o São Paulo na questão de capacidade financeira é diferente hoje, por exemplo, de um Atlético Mineiro, de um próprio Flamengo, Palmeiras. Só para citar alguns exemplos de times que se quiserem chegar e fazer esse movimento com o Caio Jorge, aí seria um desnível muito grande em relação ao São Paulo, São Paulo que tem pouco poderio financeiro, então São Paulo fica quietinho, a gente não vai ver nenhum dirigente dar muitas explicações abertamente nos microfones sobre essa questão, mas o fato é que o São Paulo se movimenta, o São Paulo nos bastidores se movimenta para tentar fazer esse modelo de negócio, sabendo que é muito difícil, mas vai tentar. São Paulo tem tentado já nos últimos dias fazer esse movimento para ter o Caio Jorge nesse elenco do São Paulo em 2023. Aliás, deixa seus comentários aqui. Seria uma boa contratar o Caio Jorge? Mais do mesmo? De repente um jogador que está vindo de lesão grave não seria uma boa? Deixa seus comentários aqui. Por falar em recuperação de jogadores, quero te contar que o Erisson vai reforçar o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista. O jogador veio de uma lesão muscular, jogador que acabou de ser contratado também por empréstimo junto ao Botafogo, teve aí essa lesão que vai atrapalhar. A única dúvida internamente que o São Paulo tem em relação ao Erisson, a escalar ou não nesse jogo decisivo, já nessas quartas de final do Campeonato Paulista, uma boa estreia, logo depois teve uma lesão e aí está num período de alguns jogos sem poder ser escalado pelo Rogério Senna. O calendário do Erisson até ficar pronto às quartas de final vai ser até o final dessa semana, transição, que é aquela coisa de você sair da parte interna do CTI e já começar a ir para o campo, aquela transição para o campo e no máximo até terça-feira que vem ser entregue à comissão técnica do Rogério Senna para poder ser liberado, para poder treinar. E aí você tem de terça até o final da semana um tempo para você poder testar o jogador para ver se ele está bem fisicamente ou não e aí o Rogério decide se vai escalar o jogador no time titular. Lembrando que o São Paulo contratou o Erisson exatamente para ser uma alternativa ao Caleri, que teve uma lesão um pouco mais séria no tornozelo e está fora do Campeonato Paulista, independentemente se o São Paulo chegar na final ou não. O Caleri está fora do Campeonato Paulista, não há tempo hábil para se recuperar pensando se o São Paulo chegaria numa decisão de Campeonato Paulista. Então o Erisson é a opção, mas fica essa dúvida da questão física, como é que o Erisson vai estar fisicamente para essa partida, esses próximos dias, esses trabalhos de transição e aí ser entregue para o Rogério Senna na parte do campo, vai ser um período fundamental que o São Paulo vai decidir se vai escalar o Erisson ou não. E você, torcedor, escalaria o Erisson ou o Galopo de Falso 9 ou usaria o Luciano, que agora é um armador do time como esse jogador Camisa 9? Dá aí as opções aí, deixa aqui nos comentários. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações e ó, tamo junto, hein?